fala galera do youtube aqui quem fala é o joão com uma skin nova essa skin é a skin mais legal que eu já vi olha galera ela flutua e olha lá no meio dela tem um buraquinho que dá pra ver o outro lado e no vídeo de hoje nós jogar bounty hunter aqui no negócio é que nós já jogamos isso só que agora tem um servidor um um mapa novo pra jogar aqui galera ué aqui onde está uma tênis flutuante ai que multidão aqui zona oitenta e cinco então bora lá ops caí e aí a cena de boa de boa eita creusa e aí sua chata mal-educada mal cheio você tá me batendo sua mal-educada chata a minha mãozinha que tá parece dedo de verdade eu tô no shift porque vai mal cheguei uma menina me matou ótimo eu tô tão bom que até as mulheres me matam eu vou deixar aí vocês sabem né e aqui e vou aqui primeiramente vou pegar esse baú né ué porque não tá dando pra pegar o ouro eu vou pegar então só com vida e aí e aí Bastante no meu time Vou ficar com eles E aí Godzilla Godzilla com o microfone Sei lá Bicho estranho Acabei de lembrar de fazer um negocinho Bialinho Ah, yeah Seu bicho feio, amarelinho Loiro Loiro Estranho Macabro Acho que eu tô cerrado Será que ele tá me seguindo Ou ele já parou Parou O arco de ele Droga 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 Eita creusa Porque o cara tá deitado ali Hã? Não, ele saiu de algum jeito O cara tá deitado Cadê ele? Eu vi um cara deitado andando Como? Cadê ele? Ai, que lugar é esse que eu tô? Opa Ai, meu Deus Eu tô PVP? Ai, meu Deus Tô presa Ai Voltei Tô presa em um lugar Um labirinto em uma pequena torre Tá Deixa eu procurar aquele amarelinho que me matou Primeiro Grava aí É, provavelmente eu não vou achar ele aqui O máximo que eu vou achar aqui é um baú Uau Subi rápido, hein? Estranho Baú Não sumiu Uau Estranho Ó Agora eu vou tirar minhas botas Ó Que top Eu tô Que barulho foi? De baú Ali embaixo Vou pegar ele de Fininho Ai Eu vou pegar ele de novo Dele Ai, ele é do meu lado Ai, ele é do meu time Sei que ela é de outro Vazei Opa Dia Vazei Vazei Galera Eu acho que eu descobri um jeito de eu sair do Daquele Como que isso me prende No lago Eu desço o lago e Nasci de novo E eu encontrei com o Caio Meu amigo Caio Você quer morrer, fi? Droga Escapou Sai fora, fi Tá tirando onda com a minha cara? Tô vivo Olha Coisa Mãe Vou ficar com bota Pra ninguém assustar Com os poderes De fantasma Um monte de fudinho Tá atrás de mim Eu tô nem com uma espada de diamante Não tem nem um diamante No inventário E os caras Malucos Doidão Olha, mas nada Ai, que estrada bonita Quero morrer dentro de um baú Se eu for morrer Droga Eu pensei que eu ia ficar no baú Olha a espadinha desse safado Vou trocar minhas botinhas Botinhas resistentes Volta pro negócio Encarar a minha cola Uau Esse vídeo tá mais pra Top 10 maneiras Um helicóptero soltando TNT Que top Top é isso daqui Ó Tipo o impacto das TNTs Tem uma coisinha estranha aqui Ah Um lugar secreto Quebra, 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 quebra Tá, já volto, galera. Galera, tem um quadrinho ali, ó. Acho que ele tá querendo me matar. Deixa eu pegar a terra em paz, fi. Eu vou subir naquele avião. Uma coisa broide. Ali o nick dele entre o fogo. Não, tu não precisa mais, ele vazou. Cagou. Mas aí, cadê o avião ali? Uhum. Droga. Bom. Vou pular numa árvore. Vou dar uma de tardão agora, galera. Uh! Uh, sou demais. Uh. Aqui, aqui. Sobe, sobe. Uh, uh. Uh, 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 uh. Aquele helicóptero. Missão? Entrar no helicóptero. Tô quase. Só mais, pegar mais algumas madeiras. Peguei, 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 peguei. Eu vou pegar. Eu vou naquele helicóptero. Mesmo que seja a última coisa que eu faça. Galera. Eu tô chegando. Aqui. Eu consegui. Eu consegui. Eu tô no helicóptero. Uhul. Será que eu sobrevivo se eu cair daqui? Não, eu posso fazer parkour pra mim descer daqui. Uhul. Eu tô vivo. Eu tô viva. Tinha um baú aqui, só que eu esqueci de ver ele. Quero ver ele ali, ó. Ai, droga. Ai. Vou dançar no fogo. Sobrevivi. Ai. Eu pensei que só tinha ser invisivelzinho aí no Sky Wars. Como que ele abriu o baú? Invisível. Nossa. Mitei. Mitei agora. Eu mitei. Eu buguei o negócio e eu saí do livebot. Nossa. Mitei. Eu. Mitei. Nó. Esse negócio eu imitei. Oh. Eu buguei o bloco e desci. Agora rapidinho vai dar tempo de eu ensinar pra vocês como eu fiz isso. Galera. É o seguinte. Você vai nessa parte aqui do negócio do livebot e vai ter esse riozinho. Você desce lá. Você vai ter que bugar o bloco pra descer. Quebra esse bloquinho de madeira. E puuuu. Uhul. Nossa. Eu sou demais. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Dá like, se inscreve no canal. E eu tenho que ir rápido e ir. Tchau. 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 Tchau.